O seminário é uma realização do Cefório Instituto Federal do Espírito Santo. A finalidade do evento é a de congregar e socializar as produções científicas dos alunos por meio das defesas públicas dos trabalhos de conclusão de curso, além de construir um importante momento de debate, reflexão e construção acerca das políticas e das praxes escolares dos cursos Proeja e EPT, com as trocas profícuas de conhecimento que servirão de incentivo a novos trabalhos relacionados à temática abordada no evento. Convido para compor a mesa diretiva o diretor de pesquisa, extensão e pós-graduação do campus Colatina, doutor Otávio Cavalari Júnior, representando o diretor-geral do campus Colatina, professor Luiz Brás Galon. Convidamos o diretor-geral do campus Vitória, professor Ricardo Paiva. Convidamos a diretora de ensino do campus Colatina, mestra Divina Leila Soares. Convidamos também o diretor de pós-graduação do IFES, doutor Rony Cláudio de Oliveira Freitas. Chamamos para a composição da mesa a diretora do CEFOR, doutora Vanessa Bastetim. Convidamos a coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, doutora Daniele Veiga Carneiro Soderman. Chamamos também a coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, mestra Lausina Maria da Conceição Medeiros. Chamamos também a diretora de pesquisa do campus Vitória, professora doutora Márcia. Convidamos o coordenador do curso de pós-graduação em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, senhor Marcelo Queiroz Schmidt. Convidamos a todos, todos os presentes, para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do Instituto Federal do Espírito Santo. Convidamos o 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 Instituto Federal do Espírito Santo. Música Quem canta lentamente e resistente Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulturas ao Brasil foram para mim Indubinadas são do novo mundo Do que a leva mais a vida Seus sonhos e nos tantos temas dores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida é um dos filhos e mais dores Ó Mãe amada, ó Mãe amada, ó Mãe amada, salve salve Pra nascer o novo eméreo seja assim O mapa do mundo sempre é esperado Indica o rei de novo da escravo O mapa do futuro e glória ao passado A ser que a justiça agrada forte O pedaço do filho de irmão forte a lua Vindo em gente adora o remonte É a cor da fã E muitas vidas do Brasil até lá Os filhos desse sol É a cor da fã E a cor da fã E a cor da fã Implanta o tirador Cam B 봐요 Muitos只有 com sucesso Brilhando o ar, ver andoanov Hacendo o amor Vamos, somos, teucharifício Essa terra, numa rinocidade Somos todos de vãos, sem ofício Impl accelerated no Brasil sem gol Grande fortaleza geramente Invençora, fia de leia sãs, emvençor de almas bebês, salve escola de jovens de trans, emvençor de almas bebês, salve escola de jovens de trans. E nós reivindicamos a nação, e nos cantando cheios de vigor, e louvando na sua construção, a sorte do civismo e do valor. A força que alça a voz de serra, é o arroz do nosso meditar, é o brilho, a beleza dessa terra, é o arroz do Brasil a caminhar, grande força de homens de trans, emvençora, fia de leia sãs, emvençor de almas bebês, salve escola de jovens de trans. Com a palavra, o diretor de pesquisa, extensão e pós-graduação do campus Colatina, doutor Otávio Cavallari Jr., representando o diretor-geral do campus, professor Luiz Brás Galão, para proferir o seu discurso. Boa tarde a todos. Muito muito da diretor-geral, gostaria de começar com a gente em tantas vezes, porque eu te componho, ao nosso representante da Pramito Lívia, qual já está sendo possível, ao nosso parceiro, professor Ricardo, que já há algum tempo o campus Vitória é parceiro desse evento, nós estamos recebendo aqui o evento pela segunda vez em Colatina. Então, os demais componentes da mesa, do setor, do campus Colatina, do campus Vitória. Eu queria começar agradecendo a todos por estarem nesse evento. Esse evento do campus Colatina é um evento que tem uma abrangência e importância muito grande nos termos de difusão científica e de demonstrar à nossa sociedade os crescimentos ligados aos nossos cursos de pós-graduação. Especificamente, o curso de educação profissional e tecnológica, que é o campus Colatina, e o de educação ligado ao proejo, que é o campus Vitória. Ambos os cursos são ligados ao CFO, na modalidade de distância, que são cursos que nos trazem muitos orgulhos e muitos trabalhos publicados em âmbito nacional e em âmbito internacional. Então, a Colatina se sente, mais uma vez, muito feliz por estar acolhendo a todos os servidores, professores, os palestrantes que hoje estão aqui, e vão construir um conhecimento dentro do que foi discutido, o que será discutido nas palestras e nos trabalhos de conclusão do curso dos alunos que aqui estão. Para a gente, aqui do interior, trazer um evento de esporte, dá um trabalho bem grande. E aí nós contamos com uma equipe muito boa, que foi uma equipe composta de servidores, tanto de Colatina, quanto de Vitória. E nesse momento eu gostaria de agradecer a esses servidores, nas pessoas da professora Elalzinha e da professora Marcel, que são os coordenadores gerais dessas condições, e que vêm trabalhando, normalmente, já há algum período para poder ter hoje esse evento organizado. Claro, e eles, juntos com suas equipes, que caminham durante o curso. Obrigado por mais essa parceria em relação às equipes e campos. E, mais uma vez, agradecer ao professor Ricardo pela parceria lá do Novos Vitória e da professora Valência com a parceria lá do CFOC, e do professor Runes com a parceria da Proleitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Tenham todos um bom evento. Mais uma vez, obrigado pela presença. Com a palavra agora, o diretor-geral do Campus Vitória, professor Ricardo Paiva. Boa tarde a todos, alunos, servidores, que a maioria são de alunos, do IFS, servidores, e nossos colegas, professores convidados, a professora Suzana e o professor Leôncio, e aos colegas que estão compondo a mesa. Hoje, professor Leôncio, a gente falava de Vitória para cá, da identidade dessa instituição, essa mesa que está composta aqui, tem a professora Divina, eu e a professora Ilauzina, que não são ex-alunos da escola técnica do CEPET ou do IFS. O restante, todos os outros passaram por essa escola. Então, são todos os ex-alunos que hoje estão compondo a mesa. E, por incrível que pareça, muitos tomaram o rumo aqui das atas, da engenharia, e hoje estão colocados em situações que predomina a educação. Que bom, né, que vira, a cabeça muda e vai enxergando outro aspecto. Esse evento, né, talvez seja o evento de maior rumo dentro do Instituto Federal. Podemos falar que o teatro não está cheio, porque o teatro é muito grande, o seu auditório é muito grande. Mas, em termos de participantes, por ser uma organização interna do seminário, interno, ele não se divulga muito o seminário, mas ele talvez seja o maior evento que tem, que são um seminário ligado à educação. Dentro de uma instituição eminente tecnológica, o maior evento que tem é um evento da educação. E pode ficar maior ainda. Aí eu vou colocar o desafio para o Rony. Porque hoje nós já temos, além do EPT e do ProEja, nós já temos já mais uma especialização em parte do São Francisco, em pedagogia da alternância. Hoje nós temos cursos ligados à área de educação, o Educebate, o Profiletras, o mestrado de humanidades surgindo. Então, hoje nós já temos condições de fazer um evento muito grande, muito grande, ligado à área ensino, à área educação. Então, podemos escolher para que lado, perder aí a nossa balança. Então, nós hoje, dentro dessa instituição que busca uma identidade, o caminho da educação está sendo muito forte, está sendo muito forte dentro da nossa instituição. E eu fico feliz que hoje o pessoal do ProEja, o Marcelo me deu notícia, que mais ou menos 90 alunos estão chegando a fazer o novo curso. Então, o que se perdeu pelo meio do caminho, já foi muito pouco, se tratando de um curso à distância que às vezes as pessoas entram para fazer e não tem aquela disciplina para fazer um curso à distância, e para fazer um curso à distância tem que ter muita disciplina. Para orientar também, a gente tem que ser bem disciplinado, senão não existe um tal de coordenador que puxa a olhada da gente a todo momento. Eu confesso a vocês, eu sou orientador, e por umas três vezes, eu não tenho um puxãozinho de orelha, que olha, aí a plataforma, cadê o relatório? Então, eu tenho que ter muita disciplina mesmo. Mas depois eu aprendi e ficou mais fácil conseguir chegar ao final. Então, fico feliz de estar aqui, de estar trabalhando numa instituição que tenha pessoas que confiam, pessoas que queiram fazer pela educação e pessoas que querem aprender. E esse aprendizado, dependendo de uma pesquisa, e esse conhecimento produzido durante esse tempo, será agora socializado por meio do CD, do painel, do pôster, que os alunos estarão apresentando, e nós também, enquanto professores do curso. Que tenhamos todos um bom evento, que sejamos felizes nesses dois dias que vamos passar aqui em Colatino, nessa casa, que eu considero também a minha casa, que foi depois do Campo de Vitória, depois de Colatino que surgiu. E eu me sinto muito à vontade aqui, em Colatino, no campo, e com os colegas que eu trabalho. E a medida que quando saímos, os colegas que vão apresentando, vão chegando outros que aderem perfeitamente ao espírito do IFES e continuam trabalhando, dando procedimento a essa instituição. Então, um bom evento a todos. Muito obrigado. Convidamos agora para proferir o discurso o diretor de pós-graduação do IFES, doutor Rony Cláudio de Oliveira Freitas. Boa tarde a todos e todas. Quero começar a cumprimentar os meus colegas, e aí eu vou de mesa, eu vou cumprimentar de forma especial aqui, de Lauzinha e Marcelo, os coordenadores dos dois fundos que são mais uma vez unidos aqui preparando esse seminário. É uma união que já vem há muito tempo, né, de Lau, desde a época que eu estava coordenando essa especialização para ele. Eu quero cumprimentar os alunos que estão aqui, terminando uma etapa importante. A gente sabe que a trajetória que esses decorreram para chegar aqui, então, não foi fácil. Tiveram que abdicar de muitas coisas, tiveram que largar a mão de outras para poder conquistar o que você está conquistando agora. Alguns devem estar ansiosos, um pouquinho, porque vão ter uma apresentação hoje, outros vão ter apresentação amanhã. Eu quero dizer que isso é natural, a ansiedade, mas que é um momento também muito gratificante poder apresentar um resultado de pesquisa que vocês conquistaram. O Instituto Federal do Rio de Janeiro do Santo, ele está se consolidando aos poucos, né. A gente, como Instituto Federal, já tem seis anos e seis anos que a gente vem tentando se adequar a mais desafio que foi posto para a nossa instituição. E eu acho que é importante dizer que nessa mais de cem anos de existência da instituição, como ela vem se construindo, essa instituição sempre aceitou os desafios que foram postos para ela. E os desafios que nos foram dados há pouco tempo atrás foram muito, muito grandes. E aos poucos a gente vem conseguindo conquistar. Para ter uma noção, pesquisa e pós-graduação nessa instituição é algo muito recente. Até dois anos atrás, nós tínhamos dois cursos de mestrado e oito especializações funcionando na nossa instituição. Agora, felizmente, neste ano, nós estamos chegando a nove cursos de mestrado e dezesseis especializações espalhadas nos nossos 20 campos, mais o CEPOR e mais o Capizão Avançado que a gente tem que ter vindo. Assim, as notícias boas nessa área de educação é que isso é bem recente para nós, nós nos adentramos na educação como instituição de pesquisa e de oferta de pós-graduação, mas nós já temos hoje uma vasta gama de oportunidades para todos nós, professores. Até o ano passado, nós tínhamos um mestrado em educação e ciência matemática, educação e matemática, funcionando no campo de Vitória, e hoje nós já temos um mestrado em letras, focado na formação de professores, em ensino de física, um recém-aprovado, mestrado em ensino de humanidades, é algo que é uma novidade no Brasil, inclusive, e que vem atender uma demanda muito grande de necessidade de formação nessa área, acabou de ser aprovado, e a intenção é que a gente faça a divulgação e a abertura de vagas o mais rápido possível, e, em breve, a gente está recebendo também a notícia, ainda não oficial, mas quase certa de ensino de química. Então, a gente está valendo uma gama de possibilidades e de necessidade que o nosso Estado até então era muito carente, continua sendo muito carente. A gente tem estudado e tem tentado desenvolver um projeto e se tudo correr bem, Ricardo, em breve nós vamos ter um mestrado em educação profissional e tecnológica, e é um mestrado que o que tem sido feito nessas duas especializações foi e tem que ser essencial para que a gente possa alcançar, e se tudo correr bem, a gente, em breve, vai ter boas notícias também nessa área, e vocês que estão terminando seja a especialização floresta, seja a especialização em ETT, vão ter a oportunidade de avançar um pouco mais nessa formação. Quero finalizar, fazer um convite para vocês, nesse caminho que o IFES está trilhando de se tornar uma instituição reconhecida de pesquisa, a gente conseguiu, depois de um tempo estruturando, criar essa revista científica, vocês estão vendo aqui, em Ciência, nós fizemos o lançamento dela tem um mês e meio só, a gente fez o lançamento, apenas o primeiro número, que já está disponível aqui, é uma revista de caráter multidisciplinar, e os trabalhos que vocês desenvolveram na pesquisa de vocês são muito bem-vindos para publicações aqui na revista. Então, vou fazer um convite para que vocês entrem no site da revista, para que vocês possam ver a estrutura que a gente tem colocado lá, pedindo de artigo, que vocês, por favor, façam submissão dos trabalhos de vocês, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa ter um espaço aqui também, que seja, que a gente contente os pesquisas na área de educação profissional e de proente. Quero, de novo, parabenizar aos alunos, aos orientadores, escritores, professores, às equipes de coordenação envolvidas nos cursos, e à gestão também do centro, porque é a gestão que dá esse suporte, esse apoio que precisa, e também o CFO na pessoa da minha amiga Vanessa. Muito obrigado. Com a palavra, a diretora do CFO, doutora Vanessa Bastechin, para proferir o seu discurso. Bom dia a todos. Cumprimento a banca. Já está vendo? Já estou prevendo os momentos posteriores. A mesa, meus colegas aqui de trabalho, vocês que estão aqui hoje, principalmente os alunos, que estão ali num momento um pouco intenso, e meu nome, também no nome do reitor do nosso instituto, Délio Rebeloarantes, que não pôde estar aqui presente hoje, me pediu para me apresentar. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês, porque a gente sabe que esse momento aqui é um momento que vocês vão estar aprendendo um pouquinho mais com os nossos palestrantes, com o evento cultural, mas também é um momento que marca uma etapa, marca um encerramento de algo que vocês vieram construindo, sejam os alunos, sejam os professores, doutores, orientadores, que estiveram acompanhando esses alunos, e que estão aqui hoje encerrando essa etapa. Então, é um momento muito importante para todos vocês. Eu queria destacar aqui a importância dos dois cursos, para o EGPT, para a nossa instituição. Para quem teve a oportunidade de já entrar e ler o PNE, nosso plano nacional de educação, foi planejado por 10 anos, agora a gente tem um pouquinho menos, 9 anos e pouco. Se vocês fizerem uma busca rápida e colocarem lá a educação de jovens e adultos, por exemplo, vocês vão ver que isso é citado um monte de vezes. Quer dizer, para cumprir as 20 metas do PNE, são citadas diversas estratégias que envolvem a educação de jovens e adultos. Também são citadas diversas estratégias que envolvem a educação à distância, que envolvem a formação de professores, que envolvem os institutos. E, para isso, a educação profissional e tecnológica, ela se vê como um dos caminhos extremamente importantes para a gente continuar trabalhando com uma educação pública, gratuita e de qualidade, que foi sempre a marca do Instituto Federal do Espírito Santo, assim como o da Rede Federal como um todo. Então, isso aí é muito importante para destacar, principalmente para quem não é do curso, a importância desses dois cursos. Queria destacar também, já destacaram os colegas, mas a participação do CEPOR nesse contexto, agora falando o meu nome, não mais o nome do reitor. O CEPOR tem que ser trabalhado em parceria com todos os campos, principalmente na oferta de educação à distância, curso na educação à distância, mas a gente tem ampliado isso ao longo dos anos. Uma ampliação que não tem sido fácil, porque os campos estão trabalhando hoje não só com a educação à distância, mas também com o apoio do uso de tecnologias na educação presencial, no 20% à distância, com cursos semipresenciais. Então, hoje há uma vastidão de possibilidades que a gente tem dentro da instituição. E, como citou o Rony, são 21 campos e um centro de referência, que é o CEPOR. É muita gente para dar conta, mas nós temos tentado sempre estar trabalhando em parceria com nossos colegas, com os outros campos, porque a gente tem um intuito muito forte, que é de levar uma educação, porque é gratuita e de qualidade, mas não só para quem está nos grandes centros, mas também para pessoas que estão, às vezes, em regiões mais remotas e que, de uma outra forma, talvez não teriam acesso a esse tipo de educação, a cursos tão importantes para a nossa sociedade como esses que vocês estão hoje aqui concluindo. Bom, espero que vocês, alunos, aproveitem esse momento hoje do evento, que vocês possam difruir muito do resultado desses cursos que vocês estão aqui finalizando, porque vocês não estão finalizando o curso em uma instituição qualquer, modéstia à parte. Nós temos uma instituição que, apesar de ser 9 enquanto IFES, é uma instituição de 1910, é igual Botafogo, desde 1910. São 105 anos de estudar, se eu Botafogo é esse não, só que vocês vão mostrar. Mas, é, estou de branco e preto ainda, não estou ajudando. Mas, é, desde 1910, então, são 105 anos de história da nossa instituição. E é uma instituição que está aí, ó, ficou em quinto lugar, como as melhores escolas públicas do Brasil, em nível médio, e ficou em 42º no ranking das melhores universidades do Brasil, de acordo com aquele índice geral de cursos do MEC. Sendo que, na parte de curso superior, nós somos muito novinhos ainda, estamos engatinhando, né, quer dizer, nós somos muito antigos na parte do técnico, na parte de ensino médio. E, na parte de educação superior, nós estamos há pouco tempo e, ainda assim, estamos lá entre as 50 melhores. Então, sintam-se felizes e orgulhosos por vocês estarem concluindo a setaça muito importante na vida de vocês, como citou o Ricardo, muitos de nós, eu, inclusive, muitos de nós aqui, somos ex-alunos da instituição e, quem sabe, em breve, veremos vocês aqui com a gente. Bom evento a todos. Obrigada. Com a palavra, a coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, doutora Daniele Veiga Carneiro Soderman, para proferir o seu discurso. Boa tarde a todos. Acho que já falaram muita coisa importante aqui, né, mas eu acho que o mais importante, realmente, é essa conquista de estar na nossa quinta oferta dos cursos de ET e Proeja, no Instituto Federal, pela Universidade Aberta do Brasil, que é um sistema ao qual vocês fizeram parte e, graças a todo o apoio do governo federal e da parceria que a gente tem com os municípios, né, pôs-se fazer essa educação à distância pública, como a Vanessa falou, de qualidade. Eu já participei de alguns seminários e era muito interessante ouvir os alunos. Nossa, é difícil. Não acredito que eu cheguei até aqui. Então, assim, a gente vê que o nosso trabalho, realmente, ele está sendo muito bem elaborado, principalmente com as nossas coordenadoras de TCC, Eduard, Amília, né, e essa, porque é uma equipe que não trabalha sozinha. A gente percebe muito isso. Quando fala para o EGFP, né, com todo o respeito aí, o Alzinho e o Marcelo, a gente tem o coordenador de curso, mas mais forte que o coordenador, nós temos equipes, né, então, acho que isso é muito forte, e vendo um evento como esse, a gente vê o quanto a educação à distância pode crescer no nosso país, tá? Desejo um bom evento a todos, né, vão ser dois dias, e parabéns. Eu sei que alguns estão ansiosos, né, mas a banca, com certeza, vai ser um sucesso. Convidamos agora para saudá-los e proferir algumas palavras à coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Mestre Lausina Maria da Conceição. Gente, para mim tem que ser mesmo algumas palavrinhas, né? É um grande prazer tê-los aqui, né, fico assim muito orgulhosa da presença de vocês aqui, que a minha maior preocupação era trazê-los até aqui, que além de ser um evento onde a gente vai tornar público os trabalhos, as produções de vocês, também é um evento de formação, né, como se fosse uma etapa para a gente fechar todo o processo que a gente vem desenvolvendo durante todo o curso. Então, gente, a maioria me conhece, sabe que eu sou mais emoção do que tudo. Como a Dani falou, isso aqui foi possível porque a gente tem uma equipe, né, que era agradecer em especial à minha coordenadora de PCC, a Miriam, que ficou à frente comigo de todo esse processo, mas os outros membros da equipe que estão lá na sala de coordenação organizando para a próxima etapa que vai ser a defesa. Então, essa ideia do Seminário Integrado das Especializações para o EGPP foi assim, uma coisa que começou logo no início, está dando certo e é muito legal, pra mim, muito gratificante, ver o trabalho de vocês, todo mundo olhando e tornar público essas coisas, né, porque o que que acontece? Às vezes a gente produz tanta coisa boa e ninguém tem conhecimento. Então, gente, a gente passa por etapas, é assim, pra nós da equipe EGPP, é muito legal ver que educação à distância é possível, que a gente pode fazer um curso sim de qualidade, usando a modalidade. Muitos daqui, a gente tem depoimento que a minha vida mudou, depois que eu fiz o curso EGPP, eu vi que educação à distância não é brilhante, eu estudo muito mais, porque realmente o aluno ali é o principal da cena. Então, a gente, quando a gente prepara cada sala, a cada atividade, a gente tem que levar em conta essas questões aí da interatividade, que às vezes presenciar isso é difícil, mas a gente sem ser na modalidade à distância. Então, gente, eu acho que eu não tenho mais o que falar, e sejam bem-vindos, e vamos aproveitar esse momento aqui. Tá? E vai dar tudo certo. Por fim, convidamos para proferir o seu discurso o coordenador do curso de pós-graduação em educação profissional integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, mestre Marcelo Queiroz Schmid. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Nome grande esse. A gente gosta carinhosamente de falar Proeja, especialização Proeja. E é com muito carinho que nós recebemos todos aqui. Primeiro, gostaria de agradecer ao Campos, mais uma vez, que está recebendo o evento nosso. É muito bom fazer um evento em Colatina. A gente fica muito tranquilo com várias etapas desse processo do evento, porque a gente conhece o Campos do Latina e sabe como que eles são organizados, como que eles são dedicados. Agradecemos muito a... Assim, a gente... Nós somos um curso muito feliz por ter uma parceria com a EPT. A parceria com a EPT agradece muito o nosso curso. Não só pela coordenadora, mas pela equipe da EPT. Então, tudo isso que vocês estão vendo hoje, vão curtir e aproveitar hoje e amanhã, é um trabalho de muito esforço de duas equipes. Eu não consigo nem falar o nome de todas da equipe para não esquecer ninguém. Mas é muito importante para a gente. Não só a equipe que trabalha com a gente no dia a dia dentro da sala, que são os nossos pulmões, são os nossos olhos, são os nossos ouvidos. A equipe de professores trabalhando na orientação desses alunos. A equipe de tutores. A equipe de professores coordenadores do Polo, no caso do Proeja, onde alguns professores tiveram problemas e aí o coordenador assumiu mais um aluno para orientar. A gente agradece muito o esforço de todos vocês. Com relação ao curso, a gente sabe o quanto é difícil e complexo para vocês poderem fazer esse curso. Vários de nossos alunos, não só do Proeja como do EPT, trabalham em três clubes. São professores, trabalham de manhã, trabalham de tarde, trabalham de noite. Quando não trabalham o quarto clube, quer chegar em casa e ainda dá conta com a família. Então, todos nós sabemos disso. Tentamos fazer um curso onde o link lá funcione, porque se você ligar e clicar e o link não funcionar, fica todo mundo nervoso. E a gente tenta fazer isso tudo e só a equipe que eu e o Lousina temos é que faz esse curso funcionar dessa maneira. A gente dá parabéns para todos vocês que chegaram até aqui. Aproveitem muito hoje. Como o Lousina falou, esse evento é de formação. Proeja apresenta os TCCs nas salas. As salas estão abertas para quem quiser acompanhar a defesa. mas eu peço ao aluno que fizer a defesa na sala, pegue o seu banner, leve no corredor, exponha e fique lá do lado esperando um outro colega chegar e perguntar como é que foi a pesquisa e tudo mais. Explique-lhe um pouco. Role o corredor e visite as outras pesquisas. Essa troca de experiência enriquece muito a gente. Vocês vão ver que os professores Luís, os professores, os orientadores vão estar rodando no momento que eles não estiverem em banca. Nós estamos rodando as defesas porque nós também crescemos visitando essas defesas, essas pesquisas de vocês. E nos provoca como que nós vamos orientar o próximo aluno, qual a próxima pesquisa. Isso a gente já fica matutando. Quem estiver defendendo hoje e amanhã já comece. Eu espero que não seja o fim de um processo. Seja mais um início. Vocês viram o professor Role já anunciou vários mestrados que nós temos. O campo de Vitória e os outros campos estão abrindo vários mestrados que provavelmente são do interesse de vocês. E as nossas publicações. Logo, logo, nós estamos botando edital no ar sobre os nossos livros. Então, os trabalhos de vocês estão ali para o livro da EPT e para o livro da Proeja. Converse com o seu orientador para as revistas e para a revista científica do IBS. Então, não defenda o seu trabalho e bote numa pastinha e chegue em casa e guarde a cadeia. Não faça isso. Se for uma pesquisa, aplique ela na prática. Como é que foi o resultado dela? Leve ela lá para a escola. Mostre lá na escola que você pesquisou como é que foi o resultado da sua pesquisa. Defendeu aqui? Defende lá na escola também. Isso para a gente é primordial. Mais uma vez, parabéns para vocês. Sejam bem-vindos e aproveitem muito. Registramos e agradecemos a presença de todos os alunos, professores, orientadores, servidores e demais autoridades. Agradecemos também a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar seus lugares no auditório para assistirem à continuidade da programação. Peço licença a todos, mas vamos quebrar o protocolo por uns dez minutinhos. Eu, a professora Ilal e o professor Rony. E a gente gostaria de fazer uma homenagem hoje a uma pessoa muito importante para a gente. Não só para a gente, como para o Estado na área da educação. Essa pessoa, ela está aqui hoje e ela tem dedicado toda a vida dela à área de educação. E não foi o contrário quando ela fechou uma parceria com o Ives e trabalhou dentro do Instituto durante um tempo como uma parceira nossa. E desenvolveu vários projetos e desenvolveu até um curso em parceria com os professores do Instituto. Ela desenvolveu essa especialização que alguns dos alunos estão se formando hoje. E aí, eu vou passar um pouquinho para o Rony e depois passo um pouquinho para Ilal para a gente poder fazer homenagem para essas pessoas. Bom, tem algumas pessoas que têm compromisso com o próximo. Eu acho que uma pessoa que se dedica à educação mesmo sem pisar algum retorno para você, não que isso não seja importante, mas se dedica parte do seu tempo, parte do tempo que poderia ter de outra forma ao próximo, eu acho que merece todo o nosso respeito. e essa pessoa que o Marcelo diz, que a gente homenageia hoje, como ele já falou, iniciou esse processo de construção do curso de especialização para o EJA há cerca de nove anos trabalhando durante quase cinco anos como professora voluntária do Instituto Federal de Espírito Santo. A gente tem o privilégio de hoje tê-la oficialmente no nosso quadro como colega e eu gostaria muito que todos ajudassem e batemos muitas palmas para ela quando nós anunciarmos. Sobre essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, desde que era aluna, eu lembro que eu fiz em um laboratório de matemática, na época que era famosa, eu sou aluna da UFRJ, eu fui aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente valorizava muito uma voluntária de matemática que tinha aqui na Universidade Federal de Perfeição. Então, a gente está aqui Doura. A professora Doura foi um novo nada a se dedicar ao CESOR, ela está assumindo na coordenação do CESOR e está saindo por empréstimo ao CESOR, ela está saindo da pós-graduação para o EJA, mas aí eu estou avisando a ela que ela está indo por empréstimo oficialmente. Oficiosamente ela continua com a gente sem soltar nenhuma trébita, viu? Eu queria agradecer, que também foi uma surpresa e quando o Rony falou assim, trabalho cinco anos voluntária, não sou eu não, porque eu trabalhei sete. Eu falei, então não sou eu, mandei ser outra pessoa. Aí eu estava no sustento, não, não sou eu não. Mas eu realmente tenho um carinho muito grande pela educação, pela formação de professora, eu me dediquei a vir me queira nisso, trabalhei de graça na UFSS também, quando eu me aposentei, eu continuei trabalhando quando é assim, porque para mim é muito importante trabalhar para a educação. Então, eu não visava dinheiro, realmente. Agora eu estou precisando de dinheiro, então eu fiz o concurso. A vida ficou difícil para todo mundo. Mas eu sempre trabalhei, hoje em dia, eu estou concursada, mas eu trabalho igual eu trabalhava quando era voluntária, nunca deixei de faltar, mas eu queria dizer o seguinte, isso acho que veio da família que eu tive, mineira, 13 filhos, um de qualitava o outro e eu acho que tem muito a ver com a visão do mundo, com a vida que a gente teve. Então, isso para mim é muito prazeroso fazer, não é sacrifício. E eu quando fui chamada, eu fui, eu comecei minha vida profissional no IFES como professora de matemática do IFES, foi coordenadora, eu fui professora do Jardim de vários de vocês lá. E aí, depois eu fui para a UFES, mas eu fui para a UFES porque eu queria sair do mestrado e naquela época o IFES não tinha essa política e eu fui para a UFES para poder fazer o mestrado. Aí, depois eu fiz mestrado e depois que eu me aposentei eu fiz o doutorado. eu fui para a UFES, quando soube que eu estava aposentada, até um colega, o Antônio Henrique, eles me chamaram para montar o profissional tecnológico e também me montasse a especialização para o EFES. E aí, eu ajudei a montar a especialização para o EFES, eu coordenei essa especialização até 2010, aí quando o Dane falou, agora eu não fazia distância, não, aí eu não dou conta ou não, porque eu não tenho tanta doença na área tecnológica, eu indico o professor meu colega para orientar, eu lembro da conversão na nossa sala do Dane sobre isso. E aí, eu continuei como contador do PCV, continuei trabalhando, então, para mim, é muito prazeroso ter isso aqui e receber essa homenagem, porque trabalhar com educação, trabalhar com a informação do professor é minha vida. e eu não sei como é outra coisa. Então, todo mundo fala, por que você não se aposenta, vai para o shopping, vai para o shopping, vai para a praia, vai para... Eu não sei, eu gosto de estar com o professor, eu gosto de estar na sala de aula, eu dei aula nova no mestrado, para mim, é um momento muito importante. Então, quer dizer, essa homenagem eu aceito de bom grado, mas ela é minha vida, ela não foi nenhum sacrifício, não foi nada mais que eu fiz. Eu fiz por mim, porque para mim é importante que o Brasil tenha uma educação de qualidade, e aí eu desejo a todos que aproveitem esses dois dias, porque a gente trabalha bastante para que isso ocorra, cada um de nós dá um pedacinho muito importante para que a gente tenha momentos como esse. Então, muito obrigada. Neste momento, teremos a palestra Educação Profissional e Prática Pedagógica, Construindo Possibilidades, para convidar a palestrante e apresentá-la, com a palavra, os mediadores, Dr. Rony Cláudio de Oliveira Freitas e a Mestre Lausina Maria da Conceição Medeiros. Eu gostaria de convidar a professora Suzana, doutora Ana Bonier Coelho, para... Gente, eu vou fazer um breve histórico, falar um pouquinho da formação da professora Suzana e em que áreas de pesquisa pela acostumação. A professora doutora Suzana Ana Bonier Coelho possui notório saber nas discussões pretendidas com a temática do seminário. Políticas, currículos e cotidianos escolares do ProEGPP, como pode ser comprovado no currículo lá se apresentava de forma resolvida seguinte. A professora é doutora em Educação pela Ponte Espírita e Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade Concultente de Madrid, graduada em Pedagogia e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seus interesses de pesquisa e atuação, especialmente na formação de professores, se referem aos temas didática e prática de ensino, educação profissional e tecnológica, juventude e trabalho. Tem ampla experiência em formação continuada de professores e em elaboração, implantação e avaliação de projetos em escolas públicas de educação básica e profissional. professora associada, aposentada pelo Centro Federal de Educação e Tecnológica de Minas Gerais, onde atuou em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Se a professora quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Nesse momento, eu passo a palavra da professora que vai conferir a palavra, cujo tema será educação profissional e prática pedagógica construir possibilidades. Muito obrigada, Ilauzina. Boa tarde a todos e a todas os presentes nesse evento tão emocionante e aterrorizante. É um monte de terror e pânico e daqui a poucas horas muito prazer. Estou livre. Os maridos vão ter mulher de volta, os filhos vão ter mãe, pai. É um prazer enorme pra mim estar aqui nesse evento porque é uma formatura de especialização formando professores. A minha vida toda não chega aos pés da Dora, não, mas eu também tenho feito formação de professora de escola pública. É onde eu me sinto melhor, apesar de aposentada, continuo fazendo e com muita alegria e fui coordenadora da especialização Proejo em Minas e Goiás. Depois em Minas que Goiás desmembrou e é um espaço de muita alegria, é um espaço que na nossa experiência lá de Minas muito formativo dos professores das redes municipais, estaduais e federal também. Então o lugar que eu falo é esse, sou professora de didática nos cursos de graduação, então a vida inteira eu me preocupei com a sala de aula, com essa relação do, a construção do aprender do aluno, quais são as encrencas que estão envolvidas nessa relação do aluno com o conhecimento, no contexto escolar principalmente. e como a gente pode junto com o professor pensar e equacionar essas encrencas que não são poucas e que elas são crescentes nos últimos anos devido às mudanças que a sociedade vem passando, devido a essas mudanças que vem impactando a juventude, vem impactando os meios de comunicação, vem impactando a família, o lugar da autoridade, o lugar do professor inclusive das instituições, o lugar do conhecimento que agora está muito mais aqui nos dedões do que na sala de aula, enfim, isso tudo arrebentando em cima da cabeça do professor, salve-se quem puder. Então eu gostei muito das palavras da Dora e vou começar a dar o meu pontapé inicial com a ideia dela de ser feliz fazendo o que faz. Então a Dora falou que eu não fiz por dinheiro, eu fiz por quê? Por mim. Eu adorei isso. Ela não falou nem eu fiz por amor. Podia ser, ia ser lindo também, mas eu adorei. Ela fala assim, eu fiz por mim, porque tudo que eu posso desejar para os professores é que consigam ser feliz alguma boa parte do tempo na sua sala de aula. Porque se a gente não for feliz dentro da sala de aula, a vida fica muito difícil. enxaqueca, gastrite, agora tem um negócio gravíssimo, como é que é o negócio? Fibromialgia, que é uma dor generalizada em tudo, ou seja, está ruim, o troço está ruim. E aí na sala dos professores a gente ouve falar de escarbo, não sei o que lá, de ciclo, não sei o que lá, benzoato, de que que que, que popopo, é tudo taja preta, antidepressivo. Gente, nós temos que sair dessa. Não dá. Não dá. A gente tem que ser saudável e tem que ser feliz. Então, é pensando nisso que nós vamos conversar, tá? Pensando que no magistério a gente tem que ser saudável e tem que ser feliz que nem a Dora. Minha ídala, já era, ficou mais linda. Então, é baseado nisso que eu preparei essa fala pra vocês. Tem mais slides do que nós vamos dar conta de apresentar, porque eu sou assim, eu fico estressada do tempo acabar e o pessoal fala assim, pô, mas essa mulher veio aqui falar só isso. Então, eu sempre preparo a mais, aí no meio eu vou dando uns pulos, já falei metade antes, na hora que chega o slide eu já falei aquilo e vocês, não fiquem preocupados, pessoal, os engenheiros ficam estressados, porque eles planejam e fazem direitinho, eu sou incapaz, mas eu aprendi muito com os engenheiros do Cefete a pensar em Excel, que eu só pensava em Word. Então, a primeira coisa que nós vamos passar passando, porque nós já estamos todos carecas de saber, é que a educação, a nossa sala de aula, a sala de aula de cada um de vocês, não acontece no paraíso, acontece no mundo real, então, quando a gente for pensar em estratégias para a sala de aula, nós temos que pensar em estratégias que funcionem nesse mundo real, com esse aluno real que não respeita a autoridade, que o pai e a mãe saem de casa de manhã e voltam de noite, que vivem na televisão, no celular. Então, o país que é juventude tem muitos dramas e desafios, as perspectivas de futuro estão cada vez menores, mais complicadas, antigamente isso era só para a classe baixa, agora chegou na classe média, a promessa da escola de inserir no mercado de trabalho, já era. Este argumento não cola mais, aquele argumento que o nosso pai contou para nós, estuda, precisa ser alguém na vida, esse argumento não cola mais, porque está cheio de gente estudada aí no Brasil, na Europa, no mundo inteiro, que não está conseguindo lugar no mercado de trabalho. Eu conversei com a moça ontem, devolvendo o carro da Localiza, ela tem curso superior, está lá no balcão da Localiza, alugando o carro. Aí eu falei, qual que é a sua perspectiva? Ela, ah, 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 vou fazer uma pós-graduação. Falei, para que? Ela, não sei. Então, o tal do cursilismo, que é um fenômeno que está pegando muita juventude também. Espaços de reflexão cada vez mais reduzidos, a família tem cada vez menos diálogo em casa por causa do tempo, o tempo que os pais têm com os filhos. As carreiras, você entra em uma empresa, não quer dizer que o nosso pai falou, ah, eu trabalhei 30 anos na Belga Mineira, desculpa dar exemplo de Minas. Eu trabalhei tantos, 40 anos na Uzi Minas, eu trabalhei, acabou, morreu, já era. Aliás, hoje, se o cara falar que trabalha 5 anos em uma empresa, o colega no boteco vai falar assim, ah, ninguém nunca te ofereceu o salário melhor. Não, é até um mico atualmente ficar muito tempo na mesma empresa. Então, tudo mudou. o jovem não conta com serviço público de apoio, porque a gente não pode pensar só a escola como uma ilha para educar. Os bairros precisariam ter bibliotecas, centros esportivos, espaço de lazer, não é isso? Transporte, segurança pessoal. Então, o jovem está jogado num mundo sem nenhum outro tipo de amparo. gostemos ou não da ideia, a escola é praticamente o único espaço educativo para um grande número de jovens que não tem acesso a outros grupos e espaços sociais de convivência. Além da família, obviamente, e da vizinhança. como é que fica o PROEJA, a educação profissional tecnológica e os desafios da sala de aula diante disso? Eu levantei três pontos que vêm sendo muito falados pelos professores com quem eu converso e os que participaram de pesquisas que eu fiz parte. a questão do interesse do aluno pelo estudo. Os alunos não têm interesse, não tem jeito de rachar a cabeça do aluno e enfiar o conteúdo lá dentro. Eles não querem fazer nada, você manda atividade para casa, ninguém faz, ninguém leu, ninguém tomou conhecimento. Depois, quem começa o curso a metade abandona, os índices de existência no ensino médio são alarmantes, os índices de abandono. O principal argumento que as pesquisas com jovens evadidos do ensino médio, o principal argumento que eles apontam é que a escola é chata e não vem sentido nos estudos e a questão da eficácia que é aprender de fato na escola. É uma terceira encrenca, mesmo que o aluno permaneça lá e os 2% dos CDFs que ainda têm interesse pela escola acabam não aprendendo muita coisa e a gente está vendo aí a reclamação generalizada de que ah, o aluno formou mas não sabe nada. Eu entrevistei várias mães de ex-alunos e falaram ah, minha filha formou mas é a mesma coisa não tivesse estudado nada, não sabe nada de nada. Mas será que esses não são mais ou menos os mesmos desafios de qualquer modalidade de educação hoje? é claro que a gente tem especificidades na educação profissional a questão da qualificação técnica alguns cursos que a aplicação daquela profissão demanda risco de vida para o técnico e para a população saúde, enfermagem grandes energia de alta potência etc. Nós temos especificidades do PROEJA porque tem essa questão profissional e ainda tem as outras faixas etárias envolvidas adultos e terceira idade na EJA mas esses desafios não são tão específicos assim exclusivos do PROEJA e da educação profissional. E aí eu vou propor uma lógica de raciocínio que nós vamos utilizar ao longo da nossa conversa aqui que é a gente pensar o projeto político pedagógico ou o currículo de um determinado período de tempo com o qual durante o qual a gente trabalha com um determinado grupo de alunos. Então quem aí é professor do ensino fundamental vai pensar no segmento que trabalha que nós ainda temos lá as séries iniciais as séries finais não é isso? Ou quem é professor de ensino médio ou quem é professor de educação profissional ou os que também atuam em ensino superior vão pensar no número de anos que aquele segmento aquela turma passa com um determinado grupo de professores. então nesse caso aqui eu tomei um curso de três anos ok? Pode ser um ensino médio um proeja de três anos enfim então o aluno chega da sociedade a sociedade fortemente pressionada pelo mercado de trabalho e esse aluno chega no primeiro ano ora esse aluno chega da sociedade com as características e a formação cultural ética moral espiritual cognitiva que as condições que a sociedade lhe deu proporcionaram para o bem e para o mal sociedade esta pressionada pelo mercado de trabalho que hoje quer mais 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 e mais o trabalhador não basta ter ensino fundamental não basta ter ensino médio tem que ser proativo tem que ser empreendedor tem que saber trabalhar em equipe tem que falar a língua tem que ter atendimento com o público tem que saber dar sugestão na empresa tem que ter conversa porque agora é grupo de controle de qualidade tem que saber fazer faxina tem que ter norma de segurança do trabalho mas o salário do técnico hoje no Brasil em dólar é a metade do que era o salário do técnico no Brasil em dólar na década de 80 mas o técnico hoje está mais qualificado as demandas são muito mais complexas mas a remuneração dele vem caindo na maioria das áreas tem áreas que são exceção a exceção sobe baixa a construção civil melhora baixa a eletrônica eletrotécnica melhora baixa enfim então nós vamos pensar o tempo todo em qualquer processo pedagógico nós vamos lembrar eu estava falando com o Léo aqui ele falou eu quero ver tem muito tempo que eu não te ouço eu falei não tem novidade nenhuma o que eu estou fazendo aqui é uma organização das discussões clássicas do campo pedagógico uma outra termo mas são as discussões clássicas as reflexões clássicas como um momento de síntese para vocês que estão concluindo um curso de formação então quem são os alunos que cada um de vocês recebe que cada escola de vocês recebe neste ano pode ser um grupo ano que vem pode ser outro ah houve uma 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 desapropriação de uma área aqui perto veio um público novo morar no bairro a escola está recebendo um outro público é outro público e por outro lado quer dizer quem está entrando aqui nesse ciclo que tipo de aluno nós recebemos e quem vai sair desse ciclo que tipo de pessoas nós queremos formar e o que que é possível fazer no período de tempo que nós temos isso tem que ser discutido diante de cada grupo concreto de alunos não adianta ter a priori então uma coisa que eu venho defendendo cada vez mais como impossibilidade são currículos pré-definidos com rigidez é impossível você estabelecer um currículo que prevê tais e tais e tais e tais itens o índice dos livros de matemática pré-definidos antes do aluno entrar na escola antes de você saber que turma que você tem que grupo de professores você tem que você vai conseguir cumprir todos os índices de todos os livros didáticos dos x anos que você vai ter com aqueles alunos ali a gente sabe que isso não é realidade a gente faz dentro da sala de aula mais ou menos mocadamente o que dá para fazer dá uns pulos aqui emenda os negócios ali e junta com outra disciplina ali quando tem uma professora que eu simpatizo com ela mas enfim se a gente passa a assumir isso de uma maneira mais tranquila flexibilizando mais a cabeça da gente a gente pode planejar de fato um ciclo com este grupo concreto de alunos que está chegando para mim aqui que seja mais interessante para eles e com isso seja mais eficiente então a primeira questão é do ponto de vista desses alunos que estão na minha sala de aula por que será que eles estão saindo de casa e vindo aqui estudar por que será que os alunos de vocês saem de casa e vão para a escola ah o menino vem aqui só por causa do bolsa família o menino vem aqui porque para encontrar os amigos que se quer ficar em casa vai ficar preso ou o menino vem aqui porque para zoar os colegas só vem para a hora do recreio ou tem alguma coisa interessante acontecendo na escola ano passado tinha esse ano tem vem por que essa é uma pergunta para a gente fazer para os alunos sistematicamente e é uma discussão para a gente fazer para ele e é uma pergunta para a gente fazer para a gente mesmo porque é aquele argumento se você estudar você não vai conseguir nada no mercado de trabalho nananina não não cola mais nós temos que construir outros argumentos é claro que sem o estudo você não tem nenhuma chance no mercado mas o estudo não garante mais uma condição razoável no mercado ganhar o salário mínimo necessário hoje segundo a constituição federal que é de 2.448 reais sabiam? salário mínimo hoje na constituição brasileira olha na constituição entra no site do Diese salário mínimo no Brasil em março foi o último cálculo que eu vi do Diese em março de 2015 2.448 reais mas o nosso salário mínimo vigente é 788 e o aluno não está sabendo disso nem nós então a discussão do sentido dos estudos vocês devem ter provavelmente passado pelos textos do Charlo e do Perrinu que discutem a relação com o saber e a questão do aprendizado do ofício de estudante quando o aluno chega num determinado segmento no primeiro segmento do ensino fundamental obviamente nas séries iniciais mas nas séries finais a gente acha que ele já devia chegar com esse ofício construído mas as condições da escola pública brasileira não estão favorecendo nem só a pública não viu gente bota privada nisso também no ensino médio igualmente os alunos deveriam chegar no ensino médio com o ofício de estudante construído mas não estão chegando na verdade meus colegas da pós-graduação do mestrado reclamam que os alunos nos chegam no mestrado sem o ofício de estudante consolidado capacidade de leitura de interpretação de escrita de escutar uma palestra e tirar as ideias básicas dela e aprender alguma coisa naquele momento que não é fácil aprender numa palestra a gente ouve se diverte em algumas cochila em outras e vai embora daqui a uma semana já aquela fulana é interessante aquela outra muito chata o que ela falou ah sei lá um tanto de coisa super legal gostei muito mas o que ela falou ah falou lá da sala de aula mas falou o que da sala de aula ah um tanto de trem lá porra super legal na hora que você souber vai lá ver ficou o que que nem que as aulas da gente uma lembradinha dessa discussão da relação com o saber que é o que vai garantir o interesse do aluno o envolvimento e necessariamente a aprendizagem não adianta levar o cavalo pra beira do rio doce e obrigar ele a beber se ele não tiver com sede todo mundo aqui conhece essa parábola clássica do magistério não tem jeito de fazer beber um cavalo que não está com sede não tem jeito de enfiar conhecimento na cabeça de uma pessoa que não está interessada naquele assunto esse assunto não me interessa não estou afim ai a pessoa explica dá exemplo conta piada assim amanhã tem que ir no supermercado está faltando leite o menino vai pensar em coisas muito melhores o mamar da fulana os bíceps do beltrano né e você está lá então a questão de construir o interesse do aluno é uma questão crucial em qualquer processo de aprendizagem e ai a construção desse interesse segundo a discussão da construção da relação com o saber se dá primeiro no aluno se localizando no seu tempo de vida eu saber quem eu fui quem eu sou e quem eu pretendo ser rever o meu passado de uma maneira consciente então aquelas estratégias de história de vida né os memoriais com o auxílio de uma leitura crítica nós temos que nos preparar para fazer isso que as licenciaturas não nos prepararam para isso chamar pessoas de fora da escola que possam nos ajudar a fazer isso antropólogos psicólogos e depois que a gente vê uns dois ou três fazendo a gente pega a manha e a gente começa a ficar independente para ajudar os alunos a trazer à tona as experiências passadas e a maioria dos nossos alunos se eu estou errada vai ser a maioria dos nossos alunos são de classe trabalhadora não são gente a maioria dos nossos alunos vivem em condições de vida com bastante desafio e precariedade então repassar essas memórias filtrá-las trazer à tona o que de bom e de bonito tem nelas porque tem muito tem muito de bonito por exemplo um senso totalmente comum da classe trabalhadora surpreendente até hoje a quantidade de famílias da classe trabalhadora que adotam crianças é um fenômeno recente na classe média adoção de crianças recentemente de chegado na classe média a classe trabalhadora adota crianças desde sempre tem cinco passando fome vão passar fome sete juntos tem problema não vem cá esses dois estão largados para lá então todo mundo de família humilde tem histórias bacanas para contar e tem coisas tristes para limpar para entender que a culpa não é da família que a culpa não é dele não é? que tem um contexto muito mais amplo que ocasionou aquilo então trabalhar esse passado construir uma identidade positiva porque a pessoa que não tem uma identidade positiva ela não dá conta de se aproximar do saber porque ela tem medo do saber ah eu não sou nada eu sou uma merrequinha eu não presto para nada minha família é uma desgraça a situação atual e o projeto de futuro o projeto de futuro é uma discussão que vem perpassando bastante as pesquisas sobre juventude no Brasil a discussão sobre projetos não sei se vocês tiveram oportunidade de estudar essa questão ler alguns textos que estão discutindo o processo de construção de projetos pelos jovens os impasses as limitações de um projeto e a potencialidade dessa reflexão de projeto quem participou de grupo de jovem teve um espaço na vida para esse tipo de reflexão a escola precisa aprender com essa experiência de grupo de jovens deixa eu fazer uma enquete rápida aqui levanta a mão quem aqui participou de grupo de jovens qualquer grupo de jovens levanta não abaixa a mão agora quem está na frente dá uma olhada para trás preste atenção agora vai abaixar a mão aqueles que acham que a experiência do grupo de jovens não fez muita diferença na construção do seu projeto de futuro abaixa a mão quem o grupo de jovens não fez muita diferença quase ninguém abaixou a mão vocês perceberam perceberam o que eu disse tem alguma coisa na pedagogia do grupo de jovens que não tem currículo não tem prova não tem avaliação mas tem muita leitura quem participou de grupo de jovens aprende a ler a gostar de ler sem aula de literatura sem prova de estudo de texto tem uma pedagogia no grupo de jovens que quem trabalha com jovem tem que rememorar conversar conversar com quem participou e a gente tem que aprender com aquela dinâmica nós vamos resgatar alguma coisa aí a autolocalização no mundo desse sujeito é um outro ponto que nós precisamos trabalhar sistematicamente tem que estar incluído no planejamento que o conselho de classe de cada turma é obrigado a fazer no início do ano conselho de classe que só reúne no final do bimestre para constatar se aprendeu ou não se não aprendeu com licença vai para esse conselho de classe porque conselho de classe só pode avaliar o que ele planejou lá no início coletivamente pensou pegou os dados daquela turma sentou pensou planejou aí no final de um período nós vamos avaliar se aquele planejamento funcionou se não funcionou porque que funcionou porque que não funcionou porque reunir só para avaliar aí aquele conselho de classe ridículo que nós conhecemos fulano ai que gracinha ela é fofa nossa tão boazinha Beltrana Adelina Aurélia ai gente essa que menina tão chata deixa ela chata eu gosto tanto dela menina eu sei que gosta depois outro dia ela foi lá então Berenice a Berenice não sei não quem é aí acabou o conselho de classe adiantou o que o conselho de classe é o espaço mais bacana da escola vou falar que é o mais bacana porque é muita petulância mas está no grupo dos três espaços mais bacana da escola está mal aproveitado jogado fora mas é um espaço legal porque é o espaço que o coletivo de professores que trabalha com a mesma turma senta para pensar naquele coletivo de alunos para ajudar o aluno a construir a sua autolocalização no mundo essa autolocalização do aluno no mundo depende da relação que ele tem consigo mesmo esse é um dos itens do diagnóstico que o conselho de classe tem que fazer no início do ano aqueles itens lá de cima e a relação que esses alunos tem consigo mesmo esses alunos estão felizes com eles mesmos as meninas estão felizes pelo fato de serem mulheres eles estão todos felizes pelo fato de serem jovens de serem idosos de serem adultos eles estão felizes pelo fato de morar onde eles moram de serem filhos de que eles são eles estão felizes de estudarem nessa escola de fazer esse curso que problemas eles estão enfrentando por que que eles estão enfrentando quem é que goza a cara deles xinga eles de que eu era xingada de espinhuda e dentuça ai eu fui elaborando sei lá como dando um chute num os morrando o outro além do que eu era um varapau ainda bem que agora eu sou normal né gente só quando eu era pequena que eu era alta agora eu sou totalmente normal então essa questão autoestima auto reflexão autoconhecimento você está rindo de mim né mas está seis mulheres conversando assim eu tenho que fazer assim para escutar porque eu nem ouço o que elas estão falando que elas falam que assim no nível dos normais relação com o outro como é que os colegas se relacionam entre si isso é fundamental em qualquer sala de aula isso aqui também eu estou falando o clássico do clássico vocês estão carecas de saber uma turma bem trozada é uma turma que aprende melhor e uma turma que tem muito conflito é uma turma difícil de construir aprendizagem todo mundo aqui sabe disso não sabe só que nós estamos dando ainda pouco tempo para trabalhar essa questão e enquanto essa questão não fica mais ou menos trabalhada a aprendizagem fica comprometida aí entra o negócio do bullying da violência das discriminações todas e a relação que o sujeito tem com o mundo e aí entra a palavra principal da relação com o saber a curiosidade a capacidade de perguntar uai que é isso uai mas por que isso acontece assim uai mas por que eu não posso sentar assim uai fico torta menina senta senão você vai ficar torta uai porque fico torta por que você faz mal para o seu coluna por que faz mal para o meu coluna na escola quando um aluno de vocês pergunta pessoa o que é isso que você vai falar o que acontece seus alunos fazem pergunta durante a aula pessoa o que tem escrito ali aí você fala foi uma transferência da família pessoa o que é transferência o que é a reação dentro da sala burra o burro o burro o burro não é esse burro esse burro é no Brasil inteiro ou aqui não tem o burro quer dizer a escola é um lugar em que é proibido perguntar quem pergunta é idiota é o contrário quem pergunta é o mais inteligente todo o objetivo da educação é fazer do ser humano um perguntador profissional um cara que pergunta todo tem que fazer até meditação para parar de perguntar não é não gente desliga o cérebro um pouco agora vamos para outro campo vamos para o campo da arte da música mas no resto nós temos que ser perguntadores da realidade perguntadores do mundo por que a tinta cola na parede uai não sei será que tem cola nela por que ela não escorre enfim aí eu trouxe alguns depoimentos de ex-alunos da rede federal eu generalizei nessa sigla IT que eu chamo de instituto tecnológico pode ser qualquer lá no IT eu aprendi a gostar dessas músicas sem letra eu nunca tinha prestado atenção eu até hoje eu gosto ele está falando de música clássica gente eu entro para a oficina ou eu vou lavar o carro boto lá essas músicas sem letra e eu gosto demais foi o que ele lembrou a primeira coisa que esse cara lembrou de ter estudado numa instituição tecnológica ah esse negócio de amizade isso aí nunca aconteceu não o esquema do IT lá na minha época era dar o programa a qualquer custo o programa no final do ano era sempre cumprido então por um lado foi bom mas assim de relacionamento o Cefete é um zero à esquerda entreguei né e você acha que a escola deveria ter essa preocupação ah eu acho importante sim porque eu passei ali sem ter essa orientação sempre isoladinho lá no cantinho no último lugar a única coisa que a escola me proporcionou mesmo foi conhecimento e saber articular esses conhecimentos pronto caráter a escola não me ajudou em nada eu tinha um caráter todo deformado quando eu cheguei na igreja tudo errado complexos incapacidades então na escola esse cara era o aluno ideal no conselho de classe todo mundo falava nossa olá que gracinha que bonzinho impediente faz tudo que amor ninguém ninguém gastava cinco minutos falando dele no conselho de classe não faz a frente os bagunceiros paravam para conversar assim mesmo só para malhar mas o Olacir falou isso que ele precisou entrar numa igreja que é uma igreja diferente que não tem nem nome essa igreja dele são é um sistema assim de acompanhamento de apadrinhamento o cara entra para essa essa religião e aí eles dão para ele um padrinho e cada padrinho toma conta de umas dez pessoas eles se reúnem individualmente com o padrinho e coletivamente e aí eles vão para o centro da cidade para pregar e aí eles discutem a pregação antes e depois e aí nessas reuniões individuais o apadrinhado relata para o padrinho como que está a vida dele se ele está tendo dificuldade e o padrinho aconselha e aí nesta relação ele descobriu que ele não era uma merreca que ele era um caráter mal formado que não era ele que era ruim era o caráter dele que não tinha sido formado como deveria ter sido e que ele poderia reformar o caráter dele formar o caráter dele novamente e assim ele fez e quando eu conversei com ele ele era uma pessoa bastante diferente do que ele disse que ele era antes quer dizer a escola na formação desse jovem contribuiu com pouquíssima coisa a possibilidade de carreira se é um técnico estou lutando estou fazendo o possível estou dando o melhor de mim não reconhecem não só eu como todos o salário está muito baixo sabe está cada vez pior a maior decepção minha em questão de salário é ver o meu colega ali que está há 20 anos de empresa na minha frente com aquela micharia que ele ganha só porque ele é técnico eu cheguei na posição de técnico no meu limite aí esses caras vão procurar o ensino superior a direita porque está vou falar direita e esquerda porque o bicho está pegando nesse país mesmo né então a direita o pensamento empresarial acusa as instituições federais de preparar para o vestibular de não preparar o técnico para o mercado mas olha aí quando o técnico vai para o mercado o que acontece com ele no meu estudo com esses alunos do Cefete especificamente eles vão procurar a universidade em média cinco anos depois de formado alguns um pouco antes alguns um pouco depois ou seja todos tentam ser feliz como técnico do mercado de trabalho todos que eu entrevistei e todos foram para o ensino superior tinha um que não tinha ido ainda mas era tudo que ele queria na vida era ir para o ensino superior porque a remuneração do técnico hoje de nível médio não alcança o salário mínimo necessário dois mil e quatrocentos e esqueci quanto já o salário essa eu vou passar aqui a mesma coisa ali é o valor três mil cento e oitenta e seis em março eu te falei que era dois mil e tanto não é? três mil cento e oitenta e seis é o cálculo do salário mínimo esse é um grande diretor de uma uma das fábricas da Selor e tal ele é técnico ex-técnico trabalhou na Selor como técnico fazendo engenharia à noite casado com o filho mas é um cara excepcional foi premiado foi aluno modelo na PUC trabalhando o dia inteiro casado estudando à noite desses casos pirantes que você não pode nem tomar o cara como padrão mas olha para você ver o pensamento desse cara na hora que está dando lucro tem que fazer hora extra tem que trabalhar final de semana mas na hora que cai um tiquinho de nada que podia aproveitar para dar um treinamento na área de segurança ou mesmo outros o acionista ele só pensa em demitir para salvar o lucro dele eu já cansei de argumentar cansei não que eu continuo insistindo mas não tem jeito até pai de família vai para a rua então esse é o mercado que os alunos vão encontrar e quando eles formam pelo menos na rede federal eles saem achando que eles vão arrebentar ai eu agora tenho um diploma do IFES ai eu agora vou chegar lá enfim o que eu estou querendo chamar a atenção nossa toda aqui é de como nós estamos entregando para a sociedade naquele ciclo jovens ingênuos olha esse cara o que ele falou se tem embaixo a coisa dessa a coisa que eu achei mais linda foi a irmã do meu patrão que me falou ela disse que quem faz a estabilidade não é a empresa é o empregado se eu mostrar que eu sou bom que eu corro na frente a empresa vai ser a primeira a me querer eu gostei muito entendi muito bem é isso mesmo idiota pato mané esse cara trabalhava no almoxarifado de uma empresa de instalação e manutenção de cabo de telefone de televisão digital ok uma sky uma net dessas da vida ele trabalhava no almoxarifado como ele tinha aquela matemática maravilhosa né do instituto federal ele começou a fazer uma estatística antes ele chegou lá o cara fala assim ó eu vou estar lá dez televisões hoje ah então mais ou menos umas cinco mãos de parafuso uns trinta metros de fio umas cinco fita isolante uns não sei o que lá esse cara começou a fazer uma estatística e começou a contabilizar depois de um ano que ele estava lá a empresa tinha por ano mais de quinhentos mil reais de lucro de material com esse cara sabe quanto que ele ganhava o salário mínimo sabe o que que a empresa repassou para ele do ganho que ela teve zero aí três anos depois eu fui conversar com ele ele estava obcecado de tirar carteira para ele sair do almoxarifado e virar instalador porque o instalador ganhava duzentos reais a mais mas tinha que ter carteira para ser instalador e ele não conseguia tirar carteira e estava lá lindo achando lindo que a irmã do patrão falou nós colocamos esse débil mental no mercado de trabalho quantas porradas ele vai ter que tomar para ele abrir o olho e ficar esperto eu conversei anteontem em São Mateus com um cara com dois caras no mesmo hotel que eu com os macacão alaranjado eu falei escuta vocês são terceirizados da Petrobras é a gente trabalha empreiteira falei ah pois é o que vocês estão achando dessa lei aí é os caras estão discutindo terceirização no congresso vai mudar tudo vocês acham que vai piorar ou vocês acham que vai melhorar para vocês não dá não dá não dá não dá os caras estão avançando a classe rica precisa trocar o iate deles de 70 pés com um heliponto por um iate de 170 pés com dois helipontos porque quando eles fazem uma festa lá nas ilhas gregas e os convidados chegam de helicóptero e baixam um o outro tem que ficar lá esperando tô 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 até a madame descer com as malinhas para a festa o outro helicóptero para poder descer e aí com dois helipontos desce duas madames que é depois da vez entende sabe quanto custa um iate com dois helipontos dois milhões três milhões de dólares de euros sei lá do que e o cara está ganhando 788 reais e nós estamos botando essa moçada no mundo nós estamos dando diploma para ele de ensino médio e educação profissional e falando que estão formando cidadão tem um professor lá que eu não vou nem falar o nome dele a alegria do cara era ferrar é provar que a gente era burro e incompetente parece que quanto mais ele provava que a gente era burro por mais ele se achava alguma coisa o cara devia ser problemático mas eu só vejo isso hoje e ainda por cima sem educação um cara desse está ensinando o que? eu não acho que esse professor é um sacana, acordou de manhã e falou eu vou torturar um aluno hoje eu acho que esse professor, eu, Suzana pelo que eu conheço do magistério ele tem um desejo legítimo de que o aluno dele saia sabendo da mesma maneira que ele saiu sabendo e ele estudou ralando muito na época dele só que a nossa época é outra a nossa juventude é outra a classe social que está dentro da escola é outra o planeta é outro tem que conversar com quem está lá quando os professores estudamos e fomos a primeira geração da nossa família a fazer curso superior levante a mão aí quem? o pai e a mãe não tem curso superior olha pra trás o pai e a mãe não tem curso superior nós somos a primeira geração do país com curso superior então na nossa família ter curso superior era uma glória era um orgulho o pai falou eu formei todos os filhos vocês viram lá no filme do Sebastião Salgado que cara da roça lá o pai deformei todos meus filhos aqui ó devastou a mata toda mas formou os filhos todos o filho foi lá e consertou né gente o filho foi lá e consertou o problema o problemático mas então agora não essa geração é outra geração e que está sabendo que o curso superior não vai garantir então aquele com perdão da palavra tesão que a nossa geração tinha pra estudar porque sabia que com a educação tinha alguma chance de melhoria de vida esse argumento na na ni na na cola mais e aquele professor que acha que passar uma lista com mil exercícios lá resolve o problema dele de ensinar a gente que morresse pra resolver e as provas então aquilo era um massacre ah vamos passar pra frente esse professor tá infeliz coitado né ele não tá feliz ele vai dar aula com raiva ele briga com os alunos o tempo todo tem úlcera tem chaqueca vamos ser felizes vamos divertir na sala de aula construir ponte eu vou acelerar quantos segundos eu já passei mais dez construir pontes até o interesse do aluno se a gente estabelecer um vínculo com o aluno a nossa vida fica mais fácil a gente fica mais feliz a gente sofre menos na sala de aula e a gente pode ter várias aulas de alegria e felicidade todas é impossível porque todas nem na cama com o marido com a mulher a gente tem todas felizes né gente nada na vida é tudo ótimo tudo lindo tudo maravilhoso mas a gente pode ter muitas aulas felizes conhecer sistemática profissionalmente organizadamente antropologicamente sociologicamente o perfil dos alunos e fazer uma análise do que que é esse perfil de cada turma porque vareia de uma turma para outra vareia de um ano para outro fazer uma análise do que que cada perfil de cada turma nos diz de como deve ser a nossa aula para isso nós podemos usar enquetes eu fiz duas enquetes aqui vocês viram rapidão não foi legal a gente não viu uns dados geniais que a gente nem tinha se alguém falasse assim pô mas ninguém aqui tem pai e mãe que é isso imagina enquetes grupos de diálogo que as pesquisas com juventude hoje estão utilizando muito eu vou botar no final um material do professor Juarez Dairel que tem utilizado isso histórias de vida trabalhar com histórias de vida mas tem que estudar tem que saber como é que é para não ficar só aquela contação mas se ficar só a contação já vale vídeos fotos jornaizinhos fazer com este material vídeos botar o aluno para fazer um vídeo com a história de vida dele conhecer os alunos profissionalmente sistematicamente através de pesquisa com egresso eu não consigo entender como é que a gente funciona sem fazer pesquisa com egresso quem estudou nessa escola aqui fez esse curso daqui a 5 anos tem o que a nos dizer se viu para alguma coisa se viu para nada joga fora rasga foi maravilhoso alguma coisa foi boa outra foi ruim aquela parte foi maravilhosa oh gente uma parte que a gente faz até assim meio sem nem dar muita bola os alunos elogiam falam que é sensacional pesquisa de egresso é obrigação da escola está ali uns temas os desafios as saídas que eles estão encontrando os problemas então volta aquela lâmina anterior que eu vou passar rápido não é? faz um pouco mais de sentido agora esse ciclo a pesquisa inicial a pesquisa com os egressos e aí nós vamos falar bom os meninos estão chegando assim panaca não sabe ler ingênuo acha que se ele tiver amor o mundo vai ser lindo acha que se ele correr atrás for trabalhador esforçar muito ele vai conseguir muita coisa na vida ou acha que se ele for jogar futebol vai ficar milionário igual o fulano e o beltrano jogador tal e tal a menina acha que se ela der para aquele traficante ali a vida dela vai ser maravilhosa abre o olho galera esse também eu vou passar rápido todo mundo já conhece essa conversa né? a geração Y após 80 acelerado digitalizado mega participativos fora da universidade então o sentido para os estudos então essas duas palavras se vocês lembrarem dela daqui uma semana quando vocês falarem que é aquela doida daquela Suzana lá fala até palavrão na palestra ela falou o negócio de falar em palavrão esses são dois bons contextualização e globalização ou seja todo o material que nós trabalharmos com os alunos todos os assuntos tem que estar contextualizado na vida dele hoje não cola esse negócio estude sua equipe que vai cair lá até porque você não sabe o que vai cair no vestibular daqui a três anos você não sabe qual é a equipe que vai fazer o Enem daqui a três anos agora se o cara aprender a estudar se ele tomar tesão pelo estudo acabou ele estuda sozinho vocês não estudaram sozinho por um monte de concurso eu estudei peguei o livro comprei essa apostila sentei lá e meti a cara então não adianta vencer conteúdo se você não incute no aluno o desejo de aprender isso aqui é uma discussão super legal sobre sala de aula centro periferia não dá tempo é também uma discussão sobre é isso o ensino focado no aluno e não no professor pesquisas projetos tudo que a Dora está falando tem 20 anos Dora aprendi com ela também essa é uma frase que eu adoro meu hino de professora ensinar não é encher um balde é acender um fogo e você não acende fogo em papel molhado né então se o papel estiver molhado você tem que planejar como é que você vai fazer eu consigo botar fogo no papel molhado mas tem um processo não é só chegar lá e vai enfiar o fóssil ah não você não pega fogo não apagou vou embora não peraí vou dar um jeito vou botar no sol vou dar uma esquentadinha vou banar para o trem secar na hora que eu estiver quase no jeito eu começo faz um foguinho aqui na beira ah eu chego lá é só para lembrar aquelas questões se a gente quer acender o fogo né nós temos que dialogar com a visão que o aluno tem dele mesmo e com a relação que ele tem com o outro e com o mundo ofício de estudante já era como é que se desliga isso aqui meu tempo acabou eu acho que está bom isso aqui já ia passar um pouco para a parte da didática a gente vai ter outra oportunidade de se encontrar e conversar mais muito bom a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter